Vem cá agora, deixa eu falar com o Alfredo Neto, que já tá aqui comigo, já vem chegando ao vivo então. Alfredo, o seguinte, o que você tem de informação aí pra gente encerrar a pulseira de prato de hoje com o setor policial? Fala, Alfredo! Solta o som! Olá, Rôde! Tivemos uma violência doméstica registrada na sexta-feira, por volta das seis horas. Uma mulher de 45 anos, que discutiu com um companheiro que estava em um salão de beleza, cortando cabelo. Manda áudio. Segundo ela, pra fugir das agressões, ela atravessou a avenida, acabou entrando na frente de um carro, foi atropelada e foi chamado SAMU e a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar e o SAMU chegou, ela não quis o atendimento do SAMU e nem da Polícia Militar. Os dois foram embora pra casa de boa pra se resolverem lá no imóvel aonde eles residem. A mulher disse que é agredida constantemente, mas aos policiais ela não quis registrar o boletim de ocorrência, disse que queria voltar pra terra dela, Minas Gerais. A família do marido da mulher, do Amásio dela, disse que iria recebê-la na casa deles para que ela ficasse e os dois não terminasse a noite discutindo para que o autor não acabasse sendo levado pra DEPAC, sendo preso por violência doméstica. Rúdi, essas informações que temos. Rúdi, essas informações que temos.